Veja agora como será a programação religiosa de Corpus Christi. Instaurada como forma de celebrar o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o dia de Corpus Christi é uma comemoração litúrgica das igrejas católica, apostólica romana e anglicana, que ocorre sempre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. Quem explica sobre essa tradição é o padre Hélio Rossi. O bonito nessa festa é que Jesus sai da igreja, sai do sacrário e visita, caminha, digamos assim, pelas ruas da cidade. Em procissão, onde é louvado, adorado, enfim, né? Mas em outras palavras, é Jesus batendo na porta de nossas famílias, de nossas casas. Esse é o significado, e o Papa Francisco insiste muito nessa ideia, igreja em saída, igreja a caminho. Igreja somos nós, o povo de Deus, que sai, que caminha com Jesus, Eucarístico. Quinta-feira, dia 30, às 9 horas da manhã, haverá missa na comunidade São José, do bairro Floresta, na comunidade Cristo Rei, Avenida Central, também às 9 da manhã. Aqui na Igreja Matriz, às 15 horas, com procissão pelas ruas, é Jesus saindo da igreja e percorrendo as ruas da cidade, visitando, batendo na casa de nossas famílias. E às 18h30, novamente, uma celebração à missa, aqui na Igreja Matriz. Essa é a programação. E o senhor sabe como que acontece a programação da confecção dos tapetes? Esse ano não vai ser com serragem, flóricos, vai ser com cobertores, roupas, que já estão recebendo doações, e então os tapetes vão ser confeccionados com roupas doadas para os flagelados.